Aqui é o repórter Poliça, falar diretamente com o senhor Francisco da Chaga Júnior, conhecido como Lapada. Fez um assalto, foi aí meu amigo véi, pega, a polícia botou quente nele, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Ora como é que não pega, mó humeliante. Vamos conversar com ele aqui, saber qual foi a pancada, qual foi a Lapada que ele deu. E aí Lapada, como é que tá, o que foi que aconteceu contigo meu irmão? Pai disseram que roubaram aí e tal, mas tô aqui não mexendo em nada de ninguém não, entende? Meu irmão, e o que foi que tu viu que tu não passou, tu comeu menos torta agora na Semana Santa? Comer foi galinha. Aí cabarré bom de galinha, e olha vocês observam aqui que ele tá com um negocinho aqui. Eita, aqui é cola de sapateira, gasolina de avião. Cola de sapateira. Olha rapaz, o cabarré, o cabicho é, olha o chinelo do cabavé, rapaz, ela já mesmo se espera, rapaz. Um cabavé e cebouro desse, ele não tinha se roubando não. Tu, qual time que tu torce? Que te meteu. Aí, ainda tá com salienço, olha. Respeito repórter polícia, maluco, olha. É o seguinte, tu responder a branca, e tu tem menos advogado? Não, só vou falar só diante dele. Aí, que é advogado, um irubu desse, ladrão. Pois é, gente, tá aí preso, e vai responder pela branca dele. Vocês vão ver aí o rapaz novinho, rapaz, bom de criar vergonha, mas tá aí. Caiu no mundo do crime, foi pego. Direto, o repórter é polícia. Tchau. Tchau. Obrigado.